Pessoal, hoje é o dia muito importante, um dia de uma conquista incrível do canal. Então, então, eu queria agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram por mim. Esse computador aqui eu não tenho que pagar, na verdade eu nem comecei a pagar ainda. Mas, a gente parcelou em 300 parcelas de 300 dólares por 300 meses. Então, eu espero que vocês deixem bastante like. Porque esse computador vai trazer vídeos muito mais criativos para o canal. Inclusive, vídeos que eu queria trazer há muito tempo, roleplay profissionais. Então, já deixa o like. Ah, e não esquece, eu estou com um pacote de vídeos incríveis, tá? Vai lá, clica aqui no link na descrição, conheça. Tem mais de 33 vídeos e 7 horas de conteúdo de SMS exclusivo que não vão aparecer aqui. Inclusive, você vai ter contato direto comigo. A gente vai estar no grupo VIP, sempre respondendo suas dúvidas. Então, não esquece disso, tá? Deixa o like aí e bora para esse unboxing maravilhoso. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.